A solenidade está marcada para as 15 horas da tarde de hoje. A Green Energy Park e a Solate Energia serão responsáveis pelos dois empreendimentos que serão lançados e vão lançar juntas a perspectiva de geração de até 20 mil empregos naquela região. Além disso, serão mais de 20 mil gigawatts de potência produzidos sem a emissão significativa de gás carbônico na atmosfera. As obras devem iniciar no fim de 2024 e a primeira etapa está prevista para ser entregue em 2027. Na ZPE será instalado o HUB, que é o conjunto de empresas investidoras com interesse na pauta do hidrogênio verde que vão empreender esforços no sentido de atrair investimentos, estruturas, pesquisa e troca de tecnologia. Para concretizar a operacionalização da cadeia, não só de hidrogênio verde, mas também de amônia aqui no Piauí, o governador fez uma série de viagens, a gente viu ao longo do ano, esteve na América do Norte, na Ásia e na Europa e agora o resultado dessas missões vão começar a ser entregues na prática para a população. Isso quando a gente está falando de energias renováveis, que vai casar esse investimento que a gente já viu na semana, que foi a entrega da primeira etapa do Porto de Luz Corrêa, também com a nossa estratégia de produção de energia solar no litoral piauiense e também, claro, a energia eólica no litoral e também energia solar. Então, casados essas três estratégias com o hidrogênio verde, a gente tem a perspectiva de aumentar o PIB do nosso estado, de gerar mais emprego para a população aqui do Piauí. Obrigado.